Fomos pescar, já acabamos colhendo essa planta aqui. Como é que chama, hein? É coqueiro, né? Arrancamos na raiz para plantar. E o bicho pegou o peixinho. Cadê o peixinho, tio? Mostra o peixe, tio. Pegou uns três peixinhos, hein? Vai pôr no aquário dele. Vamos que vamos. Os bambus estão fazendo barulho. Mas vai sair correndo antes que não dê mais para... para lá passar. Aqui, mano. Nosso cão de guarda. Ajuda em nada, mas fazer o que é que tem para longe. Olha, está no meio da mata. Olha que legal. Esses bambus caindo, está estralando. Mas vai sair correndo. Que nem o cachorro ali, olha, correu. Vai correr, correu. Sai, cachorro! Corre, corre! Corre, viado! Corre! Salve-se quem puder. Perdeu até a camisa. Vamos para os bambus, está caindo. Corre! Você está doido? Está doido, bicho! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau!